Olá, você que acompanha o canal do Xangrande News aqui no YouTube. Bem, hoje a Prefeitura de Xangrande, através da Secretaria de Educação, inicia a entrega do terceiro bloco de atividades para alunos das escolas municipais. E aqui comigo está o secretário de Educação, Joel Gomes, que vai falar para a gente como é que está sendo esse momento durante a pandemia do novo coronavírus. Joel, como que você avalia a participação dos alunos e também dos pais neste momento? Olá, pessoal. Como de praxe, a cada 15 dias, a Secretaria de Educação tem mandado os materiais para as crianças que estão em casa, nesse isolamento social. Tem sido, diante da situação que nós vivemos, tem sido um sucesso. Hoje nós percorremos as principais escolas aqui da zona urbana e estamos vendo que os pais abraçaram a ideia e estão vindo buscar as atividades. Por exemplo, aqui na Escola Maria Melha, cerca de 85% das atividades já foram entregues. O pessoal está esperando apenas os retardatários pegarem as atividades dos filhos. A zona rural também, nesse momento, todas as escolas estão recebendo o pessoal da Secretaria que estão fazendo a entrega de todas as atividades de nossos estudantes. Joel, como é que são elaboradas essas atividades, para os nossos telespectadores saberem? Como é que são elaboradas? O professor, que é o conhecedor da turma, ele faz as atividades para seus alunos. Dentro dessas atividades tem a parte também informatizada, onde o professor faz vídeo com orientações. Temos grupos de WhatsApp com cada sala, onde o aluno pode tirar dúvida diretamente com o professor. E, além de todas essas ferramentas, temos também os blocos de atividades que são encaminhados para que os alunos resolvam todas as situações propostas pelo professor e dêem um feedback positivo para a escola. Todo esse material que é encaminhado para os alunos, eles são devolvidos, né? No momento que se faz a retirada do novo bloco, se faz também a entrega desse novo bloco. E aí ele é contabilizado como aula, é isso, Joel? A partir do dia 29 de julho, de junho, nós já começamos com essa atividade, que é uma atividade que nós consideramos semipresencial, pois o pai precisa vir buscar esse material. E é também uma atividade de forma, vamos dizer, entre aspas, de forma física. Que o aluno está com o material desenvolvido pelos professores, né? Nas escolas municipais. E a partir do dia 29 de junho, nós já estamos contando como retorno do dia letivo para que não tenhamos muitos dias a compensar futuramente. Então tem sido um trabalho que tem sido muito elogiado em toda a região, até porque pelo aspecto diferente, né? Não é só a parte virtual que está sendo valorizada nesse momento. Também a parte física, onde os alunos vêm de forma individual nas escolas, para que não haja aglomeração, pegam suas atividades, levam para seus lares, passam 15 dias respondendo todas as atividades propostas pelo professor, devolvem na instituição de ensino e pegam um novo bloco de atividades, né? Porque nós pensamos muito naqueles estudantes que não têm acesso a uma internet de qualidade em seus lares. Muito bem, então a próxima entrega de materiais didáticos será daqui a duas semanas, né? Isso já... Isso, e sempre nas segundas-feiras, né? Os pais, a comunidade, fiquem alerta que nós faremos a divulgação em mídias sociais e também no carro de som, em rádios, para que toda a comunidade não perca essa data tão importante. Paulo Sérgio, para o Xangrande News. Música 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 Obrigado.